Quem é o anjo Gabriel? Gabriel é um anjo divino mencionado na Bíblia. A palavra anjo significa mensageiro e o nome Gabriel significa valente de Deus. Este ser sobrenatural foi criado e enviado por Deus em pelo menos três ocasiões importantes nos tempos bíblicos para comunicar a mensagem divina. Gabriel está sempre na presença de Deus. Gabriel, assim como todos os anjos, não existe desde sempre. Ele foi criado no princípio da criação quando o universo estava sendo formado por Deus. Em Colossenses capítulo 1 versículo 16 diz Os céus e todos os seres celestiais, seres visíveis e invisíveis foram feitos por Cristo para louvor da glória de Deus. O anjo Gabriel é, portanto, uma criatura de Deus como nós, porém, é muito maior que os seres humanos em força, inteligência, discernimento moral e espiritual.